Música O presidente e desembargador Paulo Galizia e o vice-presidente e corregidor desembargador Silmar Fernandes foram eleitos em janeiro e tomaram posse em cerimônia virtual nesta sexta-feira. Participaram diversas autoridades, incluindo o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o governador João Dória, que falou sobre os desafios da nova gestão do TRE paulista em ano eleitoral. Nunca houve um volume tão grande de ameaças à democracia, à liberdade e à justiça no nosso país. Ameaça até mesmo a utilização das urnas eletrônicas, que comprovadamente representam a solidez, a segurança e a efetividade das eleições. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, exaltou o trabalho feito pela justiça eleitoral no Estado. Nós, parlamentares, não temos nenhuma dúvida do grande trabalho que a justiça eleitoral fez para a democracia do Brasil. Os novos presidente e vice-presidente do TRE de São Paulo ficam no cargo até 2023. O desembargador Paulo Galizia falou do desafio e prometeu rigidez contra a desinformação. As plataformas digitais serão equiparadas aos veículos de comunicação social para efeito de aplicação da lei eleitoral. Haverá extremo rigor em relação aos disparos em massa contendo desinformação, bem como em relação às mensagens de ódio ou contra a lisura da justiça eleitoral. Agora o que nós precisamos é ter a serenidade de mostrar que a vontade do povo brasileiro será referendado na eleição e no resultado da urna eleitoral.